O Tiago Leifert e a Diana Garbim comemoraram os 4 meses da filha Lua. Eles não deixaram a data passar em branco e festejaram com um bolinho enfeitado com flores. Na legenda das fotos, Diana escreveu E logo eu, que sempre achei bobagem, comemorar meu exversário. Me tornei essa mamãe completamente apaixonada e babona. E logo eu, que sempre achei bobagem. E logo eu, que sempre achei bobagem.